Bom, pessoal, então, vamos voltar ali um pouco na aula passada. Na aula passada, a gente viu algumas medidas, a gente parou ali no... A gente viu o coeficiente de variação e tal, e a gente conversou um pouco dessas medidas aqui, né? Que eram as medidas aí, então, que a gente chama de quartis, né? Por que a gente tem interesse nessas medidas? Nós temos um interesse nessas medidas justamente para que a gente possa construir esse gráfico que a gente chama de boxplot. É um gráfico que vai nos ajudar muito em questão de tirar a informação dos dados, né? Ele vai vir a confirmar vários cálculos que nós já fizemos ali, como as medidas de posição, como, por exemplo, média e mediana. As de dispersão, como a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, né? A gente vai ver que nesse gráfico a gente consegue observar o quê? A gente vai tirar alguma ideia de variabilidade, a gente vai tirar uma ideia se existem pontos, valores muito extremos, né? Com relação à maioria dos dados, ou possíveis outliers aí. E a gente também vai tirar, então, conclusões acerca de uma medida que é chamada de assimetria, né? Então, eu vou falar um pouquinho isso para a gente ir mais para o final da aula, tá? Então, a ideia de calcular os quartis é isso, né? Basicamente, é para a gente conseguir construir esse gráfico, o boxplot, né? E a ideia dos quartis é nada mais, nada menos que a gente dividir, aí, então, um conjunto de dados em quatro partes iguais, né? Então, dividindo ele em quatro partes iguais, a gente obtém, então, esses valores aqui, tá? Esse 245 aqui, não sei porque apareceu aqui, tá, pessoal? Não tem nada a ver. A gente obtém, então, os quartis que são Q1, Q2 e Q3, né? O primeiro quartil representa aí, até ele, né? A gente tem 25% dos dados, até o segundo quartil, 50% dos dados, né? Que é a mediana, né? Se a gente lembrar. E o terceiro quartil, que é o Q3, representa, então, 75% dos dados, né? Até o valor dele. E para calcular esses valores, a gente usa essas expressões aqui, né? Sempre lembrando que, às vezes, o que está entre parênteses aqui é um índice, né? Então, como é um índice, claro que tem que dar um número inteiro. Se, por acaso, esse valor, por exemplo, fosse 4,75, então, a gente aproxima para o inteiro mais próximo, né? Que é 5. Se fosse 4,25, a gente aproxima para o inteiro mais próximo, que seria 4. Mas, se fosse 4,5, né? O que a gente faz? A gente pega, então, os dois valores, né? Que estão entre o 4,5, né? O índice 4,5, né? A posição 4,5, que seria quem? O 4 e o 5, e pega esses dois valores e tira aí uma média dos dois, tá? A mesma ideia vale, então, aí para o Q3, tá? Então, isso que a gente viu um pouco, né? A gente até comentou essa ideia, né? Se a gente conseguisse escrever os dados, então, esses dados divididos em quatro partes iguais, a gente teria essa situação, né? Cada segmento aqui representando 25%, né? Então, supondo o primeiro valor ser no mínimo, o último ser o maior valor dos dados, a gente conseguiria, então, distribuir aí o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil, tá? Ficaria mais ou menos desse formato aí. Mas o nosso interesse está aqui, ó. Então, esse exemplo é o exemplo, a parte 1 foi o que vocês entregaram para mim, né? Na primeira atividade que a gente teve, que era para trabalhar com essas 80 observações, né? De dados de resistência à compressão de uma liga de alumínio lítio, né? Então, vocês tinham que lá construir a tabela de frequências e construir o histograma, né? Então, isso já foi feito, já foi até corrigido, tá? A segunda parte, que seria a mais importante, a gente vai, então, calcular média, variância, moda. A moda, eu acabei não calculando, mas é muito simples, né? Só a gente ver quais valores que mais se repetem no conjunto de dados, essa é a moda, tá? E a mediana, o coeficiente de variação, né? Que nós podemos comentar esses dados, né? Além disso, nessa aula, a gente vai, então, encontrar os quartis, né? E também fazer o boxplot para esses dados, tá? Essa que é a intenção, então, aí dessa aula. Então, vamos lá, né? Vamos ver como que fica o cálculo da média aí, dessas medidas, tá? Então, pessoal, a média é muito simples, né? A média é o x barra. E o x barra nada mais é do que 1 sobre n vezes a somatória de todos os valores, né? Ou todos os valores somados, divididos pelo total de dados. Então, você pega lá o primeiro até o último, some esses valores e divide pelo total, tá? Então, assim, uma ideia, quando a gente tem muito conjunto de dados, como eu falei, é a gente colocar isso na calculadora, né? Na semana que vem, se tudo der certo, a gente vai começar a falar um pouco sobre um software estatístico, o R, que é um software livre, que vocês podem baixar aí. E aí, o que acontece, né? Vocês podem ser interessante também, às vezes, estar calculando esses valores lá, tá? Porque uma linha de comando é um comando simples, né? Para a gente calcular, por exemplo, a média dos dados. Então, calculando a média, a gente obtém esse valor, ó, 162,6, né? Aproximadamente aí. Ou seja, esse valor representa o quê? Representa a resistência média, né? A resistência à compressão média, né? Ou seja, de todos esses dados aqui, a gente está informando que a média é 162,6, né? Então, observem que tem uma certa variação de 162,6 com relação a esses primeiros dados, né? Que não chegam até 100. E com relação aos últimos, né? Que passa muito de 200, né? Dá uma impressão de que existe uma certa variabilidade nesses dados, né? Ou seja, eles estão variando bastante com relação a essa média, né? Só de observar os seus valores, tá? Aí, uma ideia é o quê? A gente calcular a mediana, né? Então, a mediana, a gente calcula dessa maneira. A gente tem que encontrar qual que é o centro dos dados ordenados, tá? E os dados, se vocês observarem, eles estão ordenados aqui por colunas, tá, pessoal? Não está por linha, não, ó. É 76, 87, assim vai, ó. Está ordenado nesse sentido, né? Por colunas, tá? Então, assim, a gente tem um N é par, né? O N é par. Então, se o N é par, a gente não vai conseguir um valor que está dentro do conjunto de dados, né? Se o N é par, em geral, você vai estar pegando quem? Os dois valores do meio, né? Os dois valores do meio para estar conseguindo aí calcular a mediana, né? Então, no cálculo da mediana, então, a gente toma os dois valores centrais dos dados ordenados, né? Então, a gente toma a posição X, N sobre 2, mais a posição X, N sobre 2, mais 1, dividido por 2, né? Então, a gente toma as duas posições centrais e aí vai dividir por 2, tá? Então, fazendo isso, ó, como o N é 80, né? O tamanho da amostra é igual a 80, então a gente tem que aqui vai ter, então, é a posição 40 dos dados, né? O X 40 e o X 41, a posição 41. E quando a gente observa esses valores, tá, pessoal? Isso tá basicamente aqui, ó. Esse seria o X 40, né? Esse 160 aqui embaixo, esse 163 seria o X 41, tá? Então, a gente substitui esses dois valores aí, vamos aqui, né? Esses dois valores e aí nós encontramos isso, ó, 160 mais 163, dividido por 2, a gente tem 161,5, né? Então, esse é o valor da mediana, tá? Então, o que a gente já pode comentar de média e mediana? A gente pode comentar que são valores que aparentam ser próximos, né? 162,6 para 161,5. Não é exatamente igual. Mas a gente sempre vai ficar na dúvida, pessoal. Será que isso é próximo mesmo? Será que isso é próximo ao bastante para eu garantir que não tenha pontos extremos? Ou não? Porque isso depende muito da natureza dos nossos dados, depende muito daquilo que a gente está estudando. Então, como eu falei para vocês em aulas passadas, às vezes, valores próximos podem ser algo muito, pode ser bem sensível, né? Para aquela variável que você está estudando, e isso já acusa uma certa diferença entre essas duas medidas, e, consequentemente, mostrar lá para nós, no boxplot, principalmente, que esses valores são extremos, que existem valores extremos, pontos influentes, né? Às vezes, não. Às vezes, esses valores a gente já pode considerar próximos, né? Mas não dá muito para ter uma ideia ainda aqui, tá? A gente poderia até pensar que parece próximo. Mas por que não dá para a gente tirar essa conclusão? Porque vai depender muito das variáveis, tá? Então, tá ok, certo. Beleza, pessoal. Agora, a gente trabalha com a variância, né? Então, a variância é algo que fica extremamente chata, né? Não é complicado, mas é trabalhoso de calcular se a gente não tem uma calculadora ou não tem um software aí. Porque a gente tem que estudar os desvios ao quadrado, né? Lembra o desvio que era a diferença de cada valor observado menos a média, né? Elevar ao quadrado e fazer uma soma. Então, para 80 dados, você vai ter que fazer isso 80 vezes, né? Então, fica bem trabalhoso. Bom, aqui eu fiz num software, claro, tá? Mas sempre tem as aproximações, né? O problema de fazer na mão, às vezes, é justamente isso. A gente está errando em conta e tal, né? Mas as aproximações aqui não teria tanto problema quanto aproximações lá quando a gente conversou das tabelas ou das distribuições de frequência, né? Porque lá vai mudar, por exemplo, as frequências para cada intervalo. Aqui, se ficar um 0,1 a mais, um 0,2 a mais, não vai ter tanto impacto assim, tá? Então, o que é a ideia aqui da mediana? Na mediana é o seguinte, ó. Eu tenho, então, um sobre... Desculpa, mediana não. A variância, né? Então, você tem aqui a variância, o S quadrado, que é dado por essa fórmula, né? Então, você tem 1 sobre N menos 1, você fica 1 sobre 79. E aqui, se vocês observarem, eu só fiz um rascunho, tá? 76 menos o valor da média ao quadrado, né? Você vai fazendo depois, 87 menos esse valor da média ao quadrado. E até o último, tá? Então, assim, numa solução, por exemplo, de um problema que vocês, porventura, vai entregar ou tal, vocês não precisam estar escrevendo todos os valores, né? Vocês podem seguir essa ideia, né? Coloca só alguns valores e três pontinhos e o último, só para ter uma noção do que vocês estão fazendo, né? Não precisa ficar escrevendo todos os valores ali, tá? E aí, quando a gente calcula isso, o resultado é aproximadamente esse daqui, ó. 1.140,6, né? Lembrando que a mediana está ao quadrado dos dados, né? Então, é um valor que vai computar para a gente variabilidade, né? A gente pode imaginar, por exemplo, como a variância é um valor positivo, né? Ou seja, ela é maior ou igual a zero, A gente pode imaginar, às vezes, que esse 1.140 pode ser algo grande como pode ser algo pequeno, depende também dos dados que a gente está estudando, né? Mas a gente pode imaginar, pô, 1.000 e alguma coisa parece algo grande, né? É uma baita de uma variação que a gente está tentando quantificar. Porém, a gente não consegue ter essa ideia de comparação, né? Porque os dados e o valor da mediana tem magnitudes aí, né? É diferente, então elas não são comparáveis. Então, para a gente poder ter uma ideia de comparação, a gente tem que tirar a raiz quadrada, então, da variância. E isso é o desil padrão. Então, desil padrão é a raiz quadrada da variância e isso é dado, então, dessa maneira, né? Fazendo essa raiz quadrada, a gente obtém aproximadamente aí 33,7. E esse, sim, tem uma interpretação. A sua interpretação é a seguinte, pessoal, que a gente estava... A nossa variabilidade, então, ela está acontecendo, né? Claro que, observa que o desil padrão, ele vem da variância, que já é uma medida que a gente está estudando em relação àquela medida de posição central, que é a média, né? Então, é uma variabilidade em relação à média, né? Então, a gente diz aqui numa interpretação que os nossos dados têm uma variação, né? Uma variação de 33,7 com relação à nossa média, tá? 33,7 com relação à nossa média, né? Essa que seria a ideia da variabilidade aí dos nossos dados. Mas, para a gente ter uma precisão maior, né? E conseguir fazer comparações e também medir o quanto essa variabilidade é alta, é baixa ou é moderada, nós podemos fazer o seguinte, calcular, então, o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, sim, é mais interessante para a gente dizer aí, fazer comparações, né? Porque esse número vai ser representado por um valor aí, uma proporção, não seria uma proporção, né? Mas por um valor que a gente pode designar em termos de porcentagem, né? Então, o coeficiente de variação é nada mais do que a gente devia dividir aquele resultado do desvio padrão que está computando a nossa variabilidade em relação à nossa média, né? Então, a gente tem aí que essa conta, né? Nos dá aí 0,207, ou seja, a gente tem uma variação aí em termos de média de 20,7%, né? Em relação ao número aí 162,6. Então, essa que seria a ideia da interpretação, né? A gente poderia falar que os dados de resistência e compressão para essa liga de alumínio-lítio ter uma variação de 20,7% em relação à média e tal. E aí a gente tem uma certa classificação, né? Que a gente faz. E a gente já poderia considerar isso como uma variabilidade alta, né? Porque o seu resultado é maior, já é um resultado que está entre 20% e 30%, né? Está entre 20% e 30%. Então, a gente já pode garantir isso, que é uma variabilidade relativamente alta, tá? E isso fica um pouco claro quando a gente olha para os dados, né? Quando a gente olha para esses dados, a gente observa que esses dados aqui têm uma variação alta mesmo, né? Têm uma certa variabilidade alta. Então, faz sentido isso, né? Então, a gente tem que também ter um pouco dessa percepção, né? Às vezes, você faz uma conta lá e a conta não dá nada a ver com o que está acontecendo nos dados, né? Então, a gente tem que, às vezes, até duvidar um pouco, né? E ver se essas contas estão certas e tal. Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aqui. Beleza, então. Então, essa aqui é a ideia desse exercício 2, tá, pessoal? Então, é isso. Eu fiz só as contas aqui, mas tudo que eu estou falando serve para comentários, né? Depois vocês podem pegar o vídeo ali e assistir de novo. Mas todos esses comentários sobre a média, sobre a comparação com a mediana, sobre a variância, né? Sobre o desvio padrão aí, né? O que ele representa e o coisinho de variação. Então, tudo isso é interessante. Às vezes, está escrevendo, ou seja, é um comentário sobre os seus dados, né? Não é somente você colocar o número ali. O número está aí para a gente interpretar. Seria uma interpretação desses valores aí. Tá certo? Bom. Beleza, então, gente. Então, isso aí que tinha ficado, né? Da aula passada. E eu me lembro também que na aula passada a gente somente tinha trabalhado com... Tinha falado para vocês sobre os quartis, né? Tinha falado para vocês deles e como que a gente calculava. Então, agora, a gente vai usar esse mesmo exemplo, né? Para a gente não perder aí o ritmo. E está calculando quem? Os quartis, né? Para poder calcular o boxplot, que é aquele gráfico de caixas que eu tinha comentado. Então, para calcular os quartis, pessoal, o Q2 não precisa, né? Porque o Q2 é a própria mediana, que representa aí 50% dos dados antes e depois desse valor. Então, para calcular os quartis, então, a gente usa essa informação, né? Ao contrário da mediana que separa entre um n ser par e um n ser ímpar, aqui não. Aqui a gente vai fazer uma certa aproximação. É claro que a aproximação, quando a gente faz aqui em termos de... Sem usar um computador, né? Ou uma calculadora mais específica, ela fica um pouco grosseira, né? Mas é só para a gente ter uma ideia, tá? É claro que hoje em dia, as aproximações computacionais, né? Via métodos numéricos, a gente obtém uma aproximação muito razoável, né? Via computador. Então, pode dar uma pequena diferença aí com aquilo que a gente faz na mão e aquilo que a gente faz no computador, tá? Então, ou seja, o primeiro quartil, a gente está estudando o quê? 25%, né? Até um quarto de valores que estão concentrados, são valores menores do que o Q1, né? Então, ou seja, a gente tem... Então, essa é a ideia, né? A posição está o n dividido por 4, porque a gente vai estar pegando 25% desses dados, e tem uma certa correção de 0,5 aí, tá? A mesma ideia é o terceiro quartil. Você está pegando 3 quartos, que é 0,75, né? Ou seja, 75% dos nossos dados, da posição deles, né? E também somar no meio. A questão é que os dados precisam estar ordenados, tá? Sempre. Sempre que você vai pensar, trabalhar com alguma medida que é chamada separatriz, né? Que você vai estar separando os dados aí em 4, 10, 2, 100 partes iguais, sempre esses dados precisam estar ordenados, porque a gente acaba encontrando esses valores por meio da posição dos dados, né? Então, se não estiver ordenado, não vai fazer sentido o cálculo. Então, como que a gente faria nesse caso aí, né? Então, nesse caso, a gente estudaria essa situação, ó, o Q1 é igual a essa posição, né? Então, o N aqui, o N é igual a 80, né? Então, a gente faz essa conta, 80 dividido por 4 dá 20, tá? 20 mais meio, a gente tem a posição, então, 20,5. É claro que não vai existir essa posição, tá, pessoal? O 20,5, né? Mas nós temos, então, a posição 20 e a 21, né? Que é o que vai estar compreendendo aí, mais ou menos, tá? A gente não pode sempre achar que vai ser isso, porque a forma de estar obtendo esses valores é uma forma, vamos dizer assim, não é uma forma linear, tá? A interpolação que a gente consegue aproximar esses valores. Então, não é somente dividir. Mas, como eu falei, grosseiramente, assim, na mão a gente pode fazer isso, tá? A gente vai ver na semana que vem que usando um software, a aproximação fica bem diferente. Bom, então, a gente vai tomar esses dois aqui, né? Então, tem que voltar lá nos dados e saber qual que é a posição 20 e a 21 ordenada, né? Então, a gente tem, assim, a ordenação está por coluna, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, né? Então, 8, a gente tem aqui, ó, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, 20 e 21 estão aqui, ó. É o valor 143 e o valor 145, né? Então, até aqui, né? Daqui pra trás, compreende, então, mais ou menos aqui do meio, né? Pra trás, compreende 25% dos dados, né? E pra frente dele, a gente constitui aí 75%, claro. Então, a gente toma esses dois valores aqui e divide por 2, né? Então, fazendo isso, o nosso terceiro quartil, desculpa, o primeiro quartil vai ser esse valor aqui, ó, 144. Então, 144 é o valor aí que representa até ele, né, 25% dos dados. A mesma ideia, a gente trabalha com o... a gente trabalha com o terceiro quartil, tá? A mesma ideia. Então, a gente multiplica aqui, né? 80 vezes 3 dá 240, né? Dividido por 4 dá 60. Aí, somando o meio, você vai ter, ó, a posição X, 60,5, né? Claro, uma coisa que não existe. Então, isso aqui pode ser aproximado como... o terceiro quartil pode ser aproximado como um valor que está, então, entre esses dois, né? Então, é por isso que a gente tira um ponto médio aí, vamos dizer assim, tá? Então, a gente pega a posição 60 e 61, né? Então, o que a gente vai obter aí? Vamos voltar lá. Então, a 60 e 61, a gente vai ter aqui, né? Se até aqui a gente tinha... A gente tinha aqui 16, né? A gente vai somando 8, então, tá? Acho que são 8 aqui, né? Então, a gente tem... Aqui vai ser 24, né? 32, 40, 48, né? 48, 56. Então, vai estar por aqui, né? Então, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ó. São esses dois valores, ou seja, vai ser o próprio 181, porque tem uma repetição dele, né? Então, o 181, ele vai ser o valor que vai representar aí, né? 75% dos dados, porque esse valor, né? Ele vai coincidir e está nos dados, porque a gente vai estar somando e dividido por 2, o mesmo valor, né? Então, ou seja, para trás do 181, a gente possui aí 75% dos dados, tá? Então, a gente toma esse mesmo valor, né? Não precisa nem fazer conta, e a gente tem que, então, o terceiro quartil seria 181. Então, observem que o primeiro quartil é 144, o segundo, que é a mediana, pessoal, é 161,5, né? Então, a mediana sempre vai estar aqui no meio. Pode ser que a mediana possa estar mais próximo do 144, ela possa estar mais próximo do 181, ou ela possa estar bem no meio. Isso vai depender do quê? Vai depender dos dados. A gente já vai comentar sobre isso também, tá? Mas sempre vai ser nesse sentido, né? A gente tem o Q1, o Q2 e o Q3, né? São as divisões aí dos dados. Algo que é importante também, que eu acabei falando para vocês bem rapidamente semana passada, é o seguinte, é a gente estudar a diferença entre o Q3 e o Q1, né? Então, a diferença entre o Q3 e o Q1 é uma também das medidas de variação, tá? Então, quando a gente pensa em variabilidade, a gente pode estar pensando, né? Por exemplo, quando eu falei para vocês, olha, as medidas de posição, elas não nos informam a variabilidade. Realmente, elas não nos informam, né? A média não informa, a moda não informa, o desvio padrão, desculpa, a mediana não informa. Mas, quando a gente calcula os Q2s, né? Que também são medidas posicionais, tá? Não vai ser central, mas vai ser uma medida de posição aí, você tem o seguinte, você consegue estudar uma pequena variação entre o terceiro e o primeiro quartil, né? Então, você pode estudar essa diferença. Às vezes, se o Q3 está muito próximo do Q1, o que vai significar? Que os dados estão muito concentrados ali, naquela faixa, né? E talvez a variação seja menor, no final das contas, né? E se esse valor é muito grande, né? Se o Q3, a diferença entre Q3 menos Q1 é muito grande, então, quer dizer que os valores estão mais espalhados ali dentro. Então, isso pode, é um indicativo de uma medida de variação. É a mais perfeita? Claro que não. As melhores são justamente as medidas de dispersão, né? Variância, desvio padrão, coisa de variação. Mas é uma outra forma de estar pensando em variação, tá? Então, a gente vai acabar só observando, né, essa diferença, e essa diferença a gente tem um nome, a gente chama de diferença ou distância interquartílica, né? Porque você vai de um quartil menos o outro. Então, você faz o Q3 menos Q1, isso é designado pra gente, né? A diferença ou a distância interquartílica, tá? Então, o que eu tô chamando desse I com esse Q aqui embaixo, tá? Então, ou seja, é só fazer a continha aí, Q3 menos Q1, então, isso é igual a 37, né? Então, é 37 da unidade de medida da resistência à compressão, né? Então, assim, é uma medida que pode computar a variação, mas também ela fica, pode ficar bem complexo a questão de, por exemplo, se isso é alto, se isso é baixo, né? Se a gente comparar isso com o DZIL padrão, parece que, sei lá, o DZIL padrão é quanto? 33,7, isso deu 37, né? Parece que tá próximos, tá? Então, assim, é uma medida de variação, mas também não sei se é interessante estar usando sempre ela, né? A gente usa ela, mas pra gente tá calculando, nos ajudando a tirar uma interpretação mais visual do gráfico do BoxPlot, tá? Então, essa é a ideia do Quartil, o cálculo dele, tudo bem? Alguma dúvida no cálculo do Quartil, dos Quartis, né? Tudo mais? Isso é relativamente simples, né? E a gente precisa saber desses cálculos pra que a gente possa tá construindo o gráfico, tá bom? Bom, após isso, a gente vem definitivamente, então, atrás do BoxPlot, né? Então, o BoxPlot, pessoal, é um gráfico de caixas, como eu mostrei, acho que a figura dele na semana passada, né? Então, ele é um gráfico de caixas e ele vai nos ajudar pra várias coisas, né? Então, aqui embaixo, ele vai ajudar num conceito de assimetria dos dados, que a gente já vai conhecer. A gente vai conseguir conhecer aí os pontos influentes, né? Ou seja, possíveis outliers ou, ainda mais, aqueles valores extremos, né? Que podem influenciar a média, mas não influenciam a mediana, tá? E também, ele vai dar uma ideia no estudo da variabilidade dos dados, só olhando pra ele. Então, é um gráfico, né? Que carrega muitas informações, né, pessoal? Então, é por isso que ele é muito requisitado. Como eu falei, talvez é um gráfico até mais importante que o próprio histograma, né? Ele não mostra o comportamento da variável que a gente tá estudando, mas ele nos mostra várias outras medidas, né? Associadas a essa variável, tá? E ele também é baseado num resumo de cinco medidas, né? Então, a gente precisa de cinco medidas pra construir ele. Quais são essas medidas? Então, são esses, os três quartis, né? O primeiro quartil, a mediana, que é o Q2, e o terceiro, que é o Q3. E também, a gente precisa de dois limites, né? Que é um limite máximo e um limite mínimo, né? O que eu tô designando aqui por L1 e L1 linha, tá? Esses limites máximos e mínimos, eles não necessariamente são o menor valor dos dados, e o menor valor dos dados, né? Nesse caso do L1, e o maior valor dos dados no caso do L1 linha, tá? Quando que vai coincidir, né? O menor valor dos dados com esse limite L1. E quando que vai coincidir o limite máximo, né? Do L1 linha, com o maior valor dos nossos dados? Vai coincidir somente quando os nossos dados não apresentarem valores extremos, né? Valores discrepantes, tá? Caso contrário, esses valores podem ser diferentes. Então, isso a gente vai observar nesse exemplo, tá? Então, às vezes, a gente vai construir os dados, o gráfico, e você vai ver que realmente isso daqui vai ser igual ao X mínimo. Isso aqui igual ao X máximo, né? Ou pode ser que só esse seja coincida com o X mínimo, esse aqui não, ou ao contrário, ou os dois, né? Então, assim, tem todas as possibilidades. E o cálculo dele é baseado numa ideia que a gente estuda, então, do máximo entre dois valores e do mínimo entre dois valores, né? Então, não sei se todos já viram essa ideia, tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo quando for daqui a pouco, né? Mas qual que é a ideia em si? Então, pra gente calcular o L1, que é o limite mínimo aí do nosso boxplot, né? Na verdade, o L1, pessoal, é o que vai determinar essas hastes, tá? Essa haste aqui, ó, seria o L1 mínimo, essa outra haste seria o L1 linha, tá? Então, seria o L1 e o L1 linha, né? O limite mínimo e o limite máximo, tá? Então, assim, por que aqui tá escrito ao máximo desconsiderando outliers, né? Porque esse ponto aqui é um ponto que tá nos nossos dados, tá? Então, não seria o maior valor dos dados, né? Evidentemente. Seria um valor máximo aceitável pra gente falar o seguinte, ó, acima desse valor, se eu tiver algum dado meu, no meu conjunto de dados, se tiver algum valor acima desse L1 linha, então, quer dizer que esse valor é um outlier ou é um ponto discrepante. A mesma ideia aqui, né? É um valor mínimo sem levar em consideração pontos que possam ser influentes, né? Ou seja, é um limite mínimo na qual valores que estão abaixo dele podem ser discrepantes. Então, assim, se esse valor aqui eu calculo e dá, por exemplo, 45, e no meu conjunto de dados tem o valor 40, então, o 40 estaria aqui, né? Menor do que o 45. Então, ou seja, a gente observa que o valor mínimo dos dados já não é igual a esse limite aqui, né? Esse L1, e logo eu teria que observar que esse ponto aqui, 40, seria, por exemplo, um ponto influente, um ponto discrepante, tá? Então, essa que é mais ou menos a ideia, né? E como que a gente faz esse cálculo? Então, a gente faz o seguinte, ó, o L1, né? Pra gente calcular esse L1, ele vai ser o maior valor, ou seja, o máximo entre dois valores. Quem são esses valores? Vai ser o X mínimo, que é o nosso menor valor dos dados, né? A gente vai ter que decidir qual é o maior valor entre o valor mínimo e essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade, observem só, é a quantidade que eu vou tomar do meu Q1 e vou subtrair uma vez e meia da diferença interquartílica, ó, que é o Q3 menos Q1, né? Então, ou seja, quando a gente vem aqui, ó, o nosso primeiro quartil tá aqui, né? Tá nessa seta. O que que a gente tá estudando aqui, ó? Vou pegar, assim, essa quantidade, né? Essa quantidade aqui é o quê? Eu vou subtrair do meu Q1 uma vezes e meia a distância interquartílica, né? A distância interquartílica é essa, é esse traço aqui, ó, a diferença do terceiro quartil pro primeiro, né? Então, é claro que se a variação for alta, isso aqui vai tá lá embaixo, né? Vai ser maior essas hastes, quanto maior for a variação, tá? Então, ou seja, a gente vai pegar o Q1 e subtrair essa uma vez e meia dessa diferença. E aí a gente pode obter aí, né, o L1, tá? Então, assim, aí a gente vai ter que decidir aqui entre esse valor que vai ser calculado e o menor valor dos dados, né? Então, aí vai depender da situação. A gente vai ter que escolher o maior valor entre esse e esse daqui, tá? É isso que significa. O L1' é a mesma ideia, só que aí é com o mínimo, tá? A gente tem que escolher o menor valor entre o X máximo, né, que seria o maior valor dos dados, e aqui uma outra, a mesma ideia, só que agora é somando uma vez e meia dessa diferença, né, somando do Q3, né? Ou seja, então, a gente estaria aqui, ó, o meu Q3, meu terceiro quartil tá aqui, eu vou somar uma vez e meia a diferença interquartílica, né? E aí eu estabeleço a minha haste, o meu máximo, tá? É aqui, né? E aí a gente vai fazer essas comparações, tá? A partir do momento que eu estabeleci o meu máximo, se eles não coincidirem com o maior e o menor valor dos dados, então aí eu tenho que justamente observar se todos os valores dos dados estão dentro dessas hastes aqui, né? Se isso acontecer, se todos os meus dados estiverem variando dentro dessa haste, significa que não tem nenhum ponto, é influente, não tem nenhum ponto discrepante. Caso ao contrário, o ponto discrepante vai aparecer, né? Ou vai ser maior do que a haste, ou vai ser menor do que ela, tá? Então essa aqui é mais ou menos a ideia, né? E o boxplot, o gráfico, a caixa é dessa maneira, né? Não muda. A caixa, ela é composta, então, pelo primeiro quartil, esse traço do meio, que seria, entre aspas, o bigode, lá para os portugueses, né? Esse aqui seria a mediana, a mediana, tá, pessoal? Não a média. Então tem que tomar cuidado, porque a média pode ser bem diferente da mediana, né? Então esse é a mediana, e aqui é o terceiro quartil, isso que determina a caixa, tá? Então, assim, a variação que a gente, o eixo que está variando é aqui, né? É esse daqui, tá? O eixo daqui não existe, não tem, né? Por exemplo, essa largura aqui da caixa, né? A gente não tem muita importância com ela, tá? A gente se preocupa com isso daqui, com essa variação aqui, tá? Com essa variação. Beleza, pessoal, então vamos tentar fazer o exemplo que fica mais, talvez fica melhor para a gente compreender do que ficar somente aí falando, né? Então, olha só o que a gente já tem para construir o boxplot, né? A gente já tem os três medidas, né? Porque a gente já tem a mediana, a gente já tem o primeiro quartil, a gente já tem o terceiro quartil, né? Então, a gente tem que calcular quem? Quem é o L1, quem que é o L1 linha? Então, a gente tem que calcular a haste mínima ali, né? O limite mínimo e o limite máximo, tá? Por essas fórmulas. Então, vamos ver o que isso aqui significa, tá? Bom, então, a ideia de calcular esses limites é dessa maneira, ó. O L1, então, vai ser o maior valor entre o menor valor dos dados e essa quantidade. Aqui, ao invés de colocar Q1 menos Q3, pessoal, eu já coloquei aquele I, tá? Que é a diferença interquartílica. Só para eu diminuir de tamanho aqui no slide. Senão, ele não ia caber, eu queria fazer isso tudo na mesma linha, tá? Pelo menos essa linha aí. Bom, então aí, a gente vai decidir o quê? Qual que é o maior valor entre esse daqui, que a gente tem que procurar nos nossos dados, né? É o primeiro dado que a gente tem, né? Ordenado. E essa quantidade aqui que a gente tem que calcular. Então, se a gente voltar nos dados, qual que é o valor mínimo dos dados? Olha só, o menor, o X mínimo, o menor valor dos dados é 76, né? É o menor deles. Então, a gente coloca isso aqui. Aqui, a gente vai ter, ó, 76. E aqui, eu só substituí, pessoal. Aqui, ó, o Q1 deu para a gente 144. Uma vezes e meia a diferença interquartílica que a gente já calculou aqui, né? Quartil 1, 144. E a diferença interquartílica, ou a distância interquartílica, é igual a 37, né? Então, a gente tem isso daqui. E tem que fazer as contas aí, né, pessoal? Então, multiplicando isso daqui, acho que dá 55 vírgula alguma coisa. Subtraindo desse 144, a gente vai obter isso daqui, ó. 88,5, tá? Então, essa conta aqui dentro, dá 88,5. E aí, a gente tem que decidir, ó, é isso que é determinar o máximo entre dois números. Qual é o maior valor entre esses dois números? Ora, o maior valor entre 76 e 88,5 é quem? 88,5. Então, o nosso limite inferior é 88,5. Ou seja, a haste do nosso boxplot vai estar lá no mínimo em 88,5, tá? Então, essa que é a ideia aqui. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui nesse cálculo, tá? Nessa ideia? É assim que a gente trabalha, tá? Pra determinar, né? Então, às vezes pode ficar um pouco uma confusão, né? Porque é o máximo do valor mínimo, né? Mas é só você pensar que isso daqui é o primeiro valor dos dados, né? Pensa assim, é o primeiro valor dos dados e essa quantidade aqui que eu vou calcular. Então, eu tenho que saber qual que vai ser o maior valor entre o primeiro valor dos dados e esse outro aqui. É isso. A mesma ideia a gente faz pro L1 linha, que é o limite máximo. E aí a gente toma o quê? É o mínimo, né? Do xmax ou essa outra quantidade aqui, né? O que é 3 somada 1 uma vez e meia a essa diferença. Então, ou seja, agora a gente tá querendo estudar o menor entre... Quem que vai ser menor, né? O último valor dos dados, né? Ou seja, o maior. O último, no caso, ordenado, né? Ou essa outra quantidade. Então, é isso que a gente vai decidir. Então, olha aqui que a gente... Opa, o que a gente tem, ó? Então, L1 linha é isso, né? Então, substituindo, quem que é o maior valor dos dados? Pessoal, o último valor dos dados ordenados é o 245, né? Porque eles estão, lembra? Ordenados em colunas. Então, 245 é o maior valor que a gente tem. Então, esse é o valor que a gente coloca aqui, ó. 245. Opa, vamos no próximo. 245. Aí a gente vai também calculando. Aqui já é o Q3, né? O Q3 deu 181. Mais uma vezes e meia, vezes 37. E aí, a gente faz essa conta aqui. E daí a gente vai ter que tomar uma decisão. Qual vai ser o menor valor? O 247 ou o resultado... O 245 ou o resultado dessa conta. Então, quando a gente faz aí as contas, dá isso daqui, ó. Dá 245. E a continha dá 236,5. Então, o menor valor dos nossos... O menor valor entre 245 e 236 é o 236,5. Então, é esse valor que a gente tem aí, tá? É esse valor que nós temos. Então, aí a gente tem já os limites inferiores e os limites superior. O limite mínimo e o limite máximo do nosso boxplot. Aquelas hastes, né? Então, essas duas hastes a gente já tem. Aqui vai estar 236,5 e aqui vai ter 88,5, tá? Então, o que a gente pode concluir disso? Olha, se nos nossos dados tiver valores abaixo disso, ou tiverem valores acima dessas hastes, né? Se tiver valor abaixo de 88,5, ou tiver valor acima de 236,5, então a gente já consegue garantir que realmente existe pontos influentes, né? Ou seja, possíveis outliers. Quando que vai ser um outlier? Quando esse valor estiver muito acima da haste, né? Então, assim, a gente não vai trabalhar com isso, mas, por exemplo, se a gente tomasse aqui, ao invés de uma vez e meia, a gente tomar, então, uma outra situação, né? Eu tomar aqui, por exemplo, um L1, duas linhas, né? E tal, um L2, por exemplo, um L2 e um L2 linhas, em que eu estivesse considerando, ao invés de multiplicar uma vez e meia essa diferença, multiplicasse por três, aí sim, né? Aí você já garantiria que se você tem três vezes essa distância, né? Se você tomasse a distância três vezes a partir desse ponto, isso sim já seria um outlier, tá? Que é um ponto ali discrepante e tem que realmente ser estudado, né? Mas a gente não vai chegar nesse grau de precisão, tá? Isso seria mais para alunos da estatística e tudo mais. Então, o que a gente conclui? Uma vez e meia acima desse ponto ou uma vez e meia abaixo desse ponto, né? Que são as hastes, né? Se a gente tiver valores lá acima da haste superior, embaixo da haste superior, a gente já considera candidatos outlier, mas a gente já garante que esses pontos são extremos, né? São extremos da maioria dos dados, então, se eles são extremos, eles podem afetar a média de alguma maneira, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, é isso que a gente teve. Agora, a pergunta que eu faço, a gente tem nos nossos dados valores abaixo do 88,5 e tem valores acima de 236,5? A gente tem, né, pessoal? Olha só, vamos voltar nos nossos dados. Olha aqui nos nossos dados. Abaixo de 88,5, tem dois, ó. Os 76 e 87. Eles estão abaixo do limite mínimo, né? E o 237 e 245, eles são superiores, né? São valores maiores do que o nosso limite máximo, maiores que 236,5. Então, a gente vai garantir, já garante que esses quatro valores são pontos extremos, né? São pontos influentes. Ou seja, são possíveis candidatos outliers, tá? Então, é isso que a gente conclui só de calcular esse L1 e esse L1'inho. Então, a gente já conclui isso, tá? Então, que esses pontos, eles vão ser aí outliers e tal. Vão ser extremos. Ou pontos influentes, pontos discrepantes. São tudo sinônimos, tá, pessoal? Então, aqui a gente pode, a grosso modo, a gente pode até falar outliers, tá? Mas sempre lembrando que a gente precisa ainda de um cálculo a mais pra gente cravar no outlier. Mas não vamos chegar nesse grau de preciosismo aí. Então, assim, a partir disso é só fazer o gráfico, né? Porque a gente já tem os cinco valores, ó. Esse valor aqui é 88,5, né? O Q1, 141. Esse daqui, 161,5, eu acho, né? A mediana. O terceiro quartil, 181. E o limite máximo aqui, 236,5, né? Então, se a gente fizer aí o boxplot, ele fica dessa maneira, tá, pessoal? Basicamente aí, dessa maneira, né? Então, assim, aqui eu fiz num software, tá? Não acabei fazendo ele mais na mão, né? Então, o que a gente tem aqui? O que a gente pode observar? Então, primeiro de tudo, ó. O que a gente tem? A gente tem esses dois pontos, né? Olha como que eles são marcados, tá? Então, ou seja, quando a gente faz o boxplot, por exemplo, num software, a gente olha pra isso. Olha, eu tenho dois pontos aqui, eu tenho dois pontos aqui. Então, olha, eu tenho dois possíveis outliers aqui, né? São pontos extremos, tá? A gente já sabe que a média pode ser influenciada aí, né? E a gente tem o quê? A haste aqui, né? Que vai estar mais ou menos aqui, um pouquinho abaixo do 100, né? Que seria, ó, 88,5, tá? Tá aqui. Aí, aqui a gente tem, ó, o Q1, né? O Q1 tá aqui, um pouco abaixo do 150, né? O Q1, ó. Seria o 141. A mediana, 161,1, que tá aqui. O terceiro quartil que tá, é que é essa outra linha aqui, né? O terceiro quartil tá aqui, tá? Que é 181. Aqui em cima a gente tem o limite superior, que é o L1 linha, que é 236,5, tá aqui. E nós temos lá os dois pontos, né? O 237 e o 245, tá? Então, assim, o que mais que a gente pode observar? Olha como essas hastes, pessoal, são longas, né? Elas são longas em comparação com a caixa, né? A caixinha parece um retângulo aqui, né? A gente pode observar, parece um retângulo, né? Essa caixinha. Então, ou seja, o que que acontece? Essas hastes, elas estão, apesar de ter uma variação não tão alta aqui, né? Uma variação interquartírica não tão alta, Esses dois pontos aqui e esses dois pontos aqui fazem esticar, né? Essas hastes pra cá e pra cá também, né? Ou seja, você tem uma certa variabilidade aqui, essas hastes são relativamente grandes, né? E, claro, a média... Então, pessoal, vejam bem, olha como a gente calculou a média, né? Veja só que interessante. A média tá aqui, né? A média e a mediana, elas são valores próximos, tá? Por que que elas ficaram valores próximos, então? Já que tem pontos influentes? Muito possível porque... Porque você tem dois pontos extremos superiores e dois pontos extremos inferiores, né? Então, imagina como se você tivesse lá no... Aquela queda... Você tem pessoas puxando aquela brincadeira que puxa a corda de um lado e os outros do outro, né? Então, cada um tá esticando mais os dados tanto pra cima e outros estão esticando pra baixo, né? Então, a média ficou mais ou menos aqui, né? Ficou um pouquinho aqui, um pouquinho maior que a mediana. Se, por exemplo, fossem somente esses dois, é muito possível que a média já fosse deslocada um pouco pra cá, tá? Porque a mediana não sofreria influência, né? Mas a média, sim. Se não tivesse esses dois dados de cima, tivesse somente esses dois aqui embaixo, possivelmente que a média seria arrastada um pouquinho pra eles, né? Mas como tem dois aqui na parte superior e dois na parte inferior, então ficou aquela queda, né? Aquela queda de braço ali entre os dois e fez a média ficar aqui. Dando uma impressão errônea, né? Que pode falar, olha, parece que a média e a mediana são próximas, então acho que não tem pontos influentes. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que é importante fazer o boxplot, pessoal. Porque o boxplot, ele vai nos dizer isso, né? E ele vai nos dizer, contar sobre a variabilidade. Pra avaliar a variabilidade, a gente avalia, primeiro, pela diferença aqui, ó, na caixa, né? Quanto mais achatada essa caixa, a gente pressupõe que a variação também tá menor, né? E quanto mais alongada essa caixa, a variação é maior. Só que isso é muito válido quando a gente não tem pontos influentes. Porque quando a gente tem pontos influentes, a gente tem que olhar também pra essas hastes, né? Que elas são mais alongadas que o natural, tá? Então, são tudo coisas que a gente pode aí estar prestando atenção. Então, de novo, como que a gente observa a variação? A gente olha pra, se não tiver pontos influentes, desconsiderando esses pontos influentes, a gente olha, então, pra essa diferença entre os quartis, né? Pra caixinha. Se ela for muito alongada, a variação é alta. Se ela for mais achatada, a variação é baixa. Quando tem aí os pontos influentes, aí a gente tem que olhar de haste pra haste, né? Porque a gente vai observar, então, muito possível que as hastes vão ter, elas serão mais alongadas, né? Então, aí, a gente tem que observar, olha, realmente o BoxPlot tá confirmando lá os cálculos de zil padrão, né? De variância, e assim vai, tá? Tá certo, pessoal? Então, essa que é a ideia aí do BoxPlot, tá? É construir dessa maneira, né? Então, assim, depois a gente vai fazer um exemplo, vocês vão fazer um exemplo ainda, né? Então, a gente vai ainda tá corrigindo um exercício aí que vocês vão tá fazendo, tá? Tá ok? Então, assim, do que o BoxPlot faz, pessoal? Então, a gente viu já, das três coisas que ele faz, a gente já estudou duas. Ou seja, a gente consegue discutir os pontos influentes e a gente consegue avaliar, então, a variabilidade, né? Se a caixa tá mais alongada, uma variação é maior, se a caixa tá mais achatada, uma variação menor, né? Agora, se a gente tiver os outliers, então, a gente já tem que olhar mais ele como um todo, né? Olhar se as hastes estão mais alongadas ou não, né? Então, são todas questões aí, mas do ponto de vista visual, né? Mas que a gente já consegue tirar informação pra tá fazendo comentário sobre a variabilidade. A última coisa é esse conceito de assimetria, tá? Então, esse conceito de assimetria, existem mais dois conceitos, na verdade, pessoal, que é assimetria e curtose. A gente tem fórmulas, tem medidas pra calculá-las, tá? Mas a gente, nessa disciplina, não vai trabalhar com elas. Eu só vou mostrar isso do ponto de vista visual. Por meio do gráfico, por meio do histograma, dá pra fazer isso, tá? Então, assim, e também a gente dá pra identificar se esses valores aqui, né? Se esses, se esses, se o boxplot, por meio do boxplot, se os dados, eles estão tendo uma tendência assimétrica ou não, tá? Então, aqui, esse exercício 3, depois vocês podem tentar aí resolver, tá, pessoal? Que é o exercício lá dos dados de viscosidade, né? Então, vocês podem calcular a média, né? Qual que era a viscosidade média, a viscosidade mediana. O coeficiente de variação. E também calcular, por exemplo, o boxplot, né? O histograma a gente já tinha calculado, né? É só pra completar aqueles dados, aquelas questões lá. Mas o conceito de assimetria que eu queria passar pra vocês é esse daqui, ó. Então, assim, a gente chama de assimetria, né? É o quê? É uma medida, né? É uma medida de dispersão que avalia o quanto que o nosso histograma, por exemplo, né? Ou uma função que nós possamos explicar esse histograma, né? Com uma curva suave, por exemplo, essa, tá? Por exemplo, essa, né? Indica uma falta de simetria, ou seja, na verdade, a assimetria, ela tende a medir o afastamento, né? O quanto alguns dados estão se afastando da sua parte central, né? Então, por exemplo, a gente sabe que quando a gente estuda o conjunto de dados, a gente tem alguns dados aqui nos extremos, né? Aqui. E a gente tem outros aqui, claro. Por exemplo, imagina uns dados que têm esse formato, né? Então, se vocês lembrarem lá do histograma desses dados, a gente vai ter basicamente esse formato, né? Então, a gente tem alguns dados pra cá e outros dados pra cá, tá? E aí, o que a gente pode observar? A ideia da assimetria é uma medida que vai tentar estudar o quanto esses dados que estão mais aos extremos, né? Do histograma, por exemplo, quanto que eles estão, quanto que eles estão, ele vai tentar quantificar, então, quanto esses valores estão afastados dessa região central. Porque se isso for bem acentuado, a gente já vai ver uma mudança nessa curvatura, né? Ou seja, se eu tiver muitos valores aqui altos, né? Vamos pensar que a... Aqui a gente tá indo... Vamos pensar que esse ponto aqui, o eixo, é o zero, tá? Vamos imaginar assim. Que esse aqui fosse o zero, então, você tem valores negativos aqui, e aqui fosse positivos, tá? Ou esse valor fosse a nossa média. Vamos pensar que esse... É, mais fácil. Esse valor por a nossa média, né? Esse eixo aqui. Então, ou seja, a gente tem valores maiores que a nossa média e valores menores, né? Então, se a gente tiver valores muito maiores que a nossa média aqui, né? Muitos valores, indica o quê? Aqui o comportamento, né? Desse gráfico vai ficar um pouco alterado, tá? A mesma coisa se a gente tiver muitos valores menores do que a média. Vai ficar alterado também esse comportamento, tá? Então, essa que é a ideia da simetria. É tentar mostrar pra gente se esses valores mais extremos, né? Principalmente se eles têm altilares aí, se esses valores extremos, eles estão... o quanto que eles estão afastados da região central, né? Dos valores que estão mais concentrados no centro. Então, assim, pode ser que você tenha valores extremos, mas esses valores não vão afetar essa região central. E ele vai ter esse comportamento aqui. Mas pode ser, às vezes, que sim, né? Que você vai ter valores que isso vai arrastar o gráfico pra um lado ou pro outro, tá? Então, a gente diz que a distribuição de frequências, né? Então, a distribuição de frequências é o quê? É um sinônimo de tabela de frequências, né? Seria um sinônimo aí de a gente estar estudando o histograma, tá? Então, no histograma, né? A gente pode traçar um gráfico assim, né? Por exemplo, né? Um comportamento. E o que a gente vai observar? Que quando a gente tiver simetria, quer dizer, em torno da média, por exemplo, o gráfico é dividido em duas partes exatamente iguais, né? Então, o histograma vai ter partes basicamente iguais quando a gente divide ele ao meio, tá? Você faz aqui em relação à nossa média, né? Vai ter uma simetria em relação à média. E mais, pessoal, a gente tem mais informação. A média, a mediana e a moda são valores, são iguais ou muito, ou aproximadamente iguais, né? Então, média, moda e mediana estariam mais ou menos aqui, ó. Nesse mesmo ponto, né? A moda faz sentido, ó. É o valor que mais aparece, né? Então, seria a frequência de valores aqui, né? Seria sempre o topo desses dados seria a moda, tá? Só lembrando que, às vezes, tem gráficos, tem dados que não têm moda, né? Você pode pegar um gráfico que faz assim, né? Tipo, uma função exponencial, tá? Decrescente, né? Uma exponencial decrescente. Ele não vai ter uma moda, tá? Talvez não tenha moda, né? Ou se você tem um gráfico mais constante, né? Não faz muito sentido falar em moda aí. Mas média e mediana sempre a gente trabalha, né? Então, a gente observa isso, né? Então, lá com aquelas medidas de posição, a gente já pode ter uma ideia sobre a questão se os nossos dados é simétrico ou ele é assimétrico. Então, quando eles forem simétricos, média, moda e mediana vão ser aproximadamente iguais e esses valores vão dividir o gráfico em duas partes iguais. Por outro lado, se ele tiver valores extremos, esses valores forem maiores, né? Se esses valores forem muito altos aqui, os valores forem muito acima da média, né? Se a gente tiver valores extremos acima da média, né? Ou seja, é mais nesse canto aqui, né? À direita do nosso gráfico, né? Então, a gente diz que ele vai ter uma assimetria à direita ou positiva. Porque, olha o nosso gráfico, ao invés de ter esse comportamento aqui, né? Ele já tem esse comportamento. Ele é mais o topo, né? Ele é um pouco mais aqui no início e depois ele dá uma leve, né? Ele dá uma leve decaída aqui, né? Mas aqui, ou seja, aqui tem uma cauda, né? Vamos dizer assim, ó. A gente chama isso daqui de cauda mais pesada, né? Porque ele vai descendo, assim, mais lentamente, mais esticada, né? Então, a gente vê, assim, um topo e uma queda, né? Um topo bem rápido, tá? Então, ou seja, como se fosse uma montanha, né? Subiu e já desceu. E aí você vê as medidas em média, moda e mediana, completamente diferentes, né? A gente vê que a moda está nesse valor porque é a maior frequência dos nossos dados, né? A mediana seria esse azul que me daria, basicamente, o meio dos dados, né? Dividiria os dados ao meio e a média estaria aqui pra frente, ó, sendo influenciada por esses valores que são extremos, né? Então, ou seja, você já vê uma diferença grande entre média e mediana, tá? Você já vê uma diferença grande entre média e mediana, né? O que mais? Esse é um exemplo, pessoal. Não lembro se eu falei isso pra vocês, mas quando a gente estuda, por exemplo, a distribuição de renda no Brasil, né? Se você, lá na economia, se você vai estudar a distribuição de renda, o gráfico do Brasil, às vezes é bem... Pelo menos há um bom tempo atrás, quando eu procurei alguns gráficos desse lá no IBGE, ele era bem parecido com isso, né? Então, o que que acontece? A gente observa que tem o quê? A gente observa o quê? A gente observa que a frequência de valores, então, a frequência de indivíduos, né? Que vai ter lá uma concentração muito alta, né? A concentração muito alta, uma renda muito alta, vai estar bem aqui próximo, né? Do, sei lá, onde que vai ser o zero aqui, né? Mas supondo que seja aqui, né? Então, vai estar bem próximo, ou seja, dar uma ideia de que poucas pessoas, né? Possuem uma renda muito concentrada. Então, qual é o erro de você trabalhar com distribuição de renda? É você tomar a média. Se você tomar a média, né? A distribuição de renda média, ela vai... Ela pode indicar pra gente, né? O quê? Ela pode indicar um erro aí, tá? Ela pode indicar um certo erro pra gente, né? Então, a ideia é o quê? A gente tomar a distribuição de renda, então, o quê? Mediana, né? Porque se a gente tomar a distribuição de média, pode estar falando, olha, então parece que não vai estar tão ruim assim lá no Brasil e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Quando a gente tem dados assimétricos, né? Ou seja, valores influentes, a gente não pode ficar usando a média a todo momento, principalmente por medidas descritivas, tá? Então, essa que é a ideia aqui. Bom, a outra ideia é exatamente a mesma coisa, só que agora a gente tem... Os maiores dados são valores mais concentrados à nossa esquerda. Então, a gente chama de assimetria à esquerda, né? Então, a gente tá aqui, ó. A assimetria à esquerda, a gente tá nesse ponto aqui, tá? Bom, então, o que a gente vai obter aí, né? A gente vai obter o seguinte, né? A gente vai obter que, nesse caso, a moda vai estar aqui, bem aqui do... É meio que ao contrário desse gráfico, né? A moda já vai estar aqui nesse topo, tá? A mediana vai estar entre as duas, né? E a média vai ser um pouco menor, que ela justamente vai estar aí sendo influenciada para aqueles pontos extremos. E olha já como também mudou desse, né? A cauda mais pesada fica para o lado esquerdo, né? Enquanto que aqui, a cauda mais pesada fica para o lado direito, tá? Para o lado direito, né? Então, observa aqui, a assimetria à direita significa o quê? É aqueles... Os valores que estão provocando a assimetria, que são esses, que estão à direita do meu gráfico. A assimetria à esquerda é os valores que estão provocando a assimetria nos dados, que é aqueles que estão à minha esquerda, né? Então, a gente observa isso, né? Com a assimetria, independente se é direita ou esquerda, a gente vê média e mediana diferente. Então, se a média for maior que a mediana, significa que é uma assimetria à direita. Se a média for menor que a mediana, significa que é uma assimetria à esquerda, tá? E se eles forem aproximadamente iguais, aí são simétricos, tá? E aquela coisa, né, pessoal? O nosso, no nosso exemplo, o que que acontece? A gente tem pontos influentes tanto à direita quanto à esquerda. Então, se vocês tomarem, olharem para o histograma que a gente estudou na última aula, que vocês me entregaram, ele tem uma cara bem de distribuição simétrica, né? Porque é aquela coisa que eu estava falando. Está puxando um pouco a média para cá ou está puxando um pouco para lá e dá a impressão, a média e a mediana são próximas, né? Então, mas existem pontos extremos? Existem, porque tem alguns aqui e alguns aqui, tá? Então, o que vai garantir para a gente se tem ponto extremo ou não é o boxplot, tá? O resto é só, a gente pode estar tirando uma primeira impressão, né? Tirando uma possibilidade, tá? Mas é o boxplot que garante para a gente a presença ou a ausência desses pontos extremos aí, tá certo? Então, essa é a ideia de assimetria. No boxplot, pessoal, a gente pode pensar dessa maneira, tá? Vou só aumentar um pouquinho para ficar mais fácil para vocês. Então, ó, eu tenho aqui a comparação do histograma com o boxplot, né? Então, aqui eu tenho um histograma, pessoal, olha que esse aqui no meio, né? Que ele parece simétrico. Se a gente tomar aqui, ó, onde está a mãozinha do mouse, ó, parece que divide bem ao meio, né? Tem uma simetria bem aqui em torno de uma, de talvez seja a média aqui, né? Então, ele tem aqui, ó, de um lado e do outro, né? Parece realmente uma forma de sino, tá? E a gente, como que a gente enxerga, então, o histograma dessa forma? A gente enxerga aqui, a mediana vai estar bem no meio aqui da caixinha, né? Que aqui ele está virado, tá? O histograma, mas suponha-se aqui, esse aqui são os, o limite inferior e esse aqui é o limite superior, né? Então, o que a gente tem? O primeiro quartil, o terceiro quartil e a mediana vai estar bem no meio da caixa, tá? Aqui a gente tem pontos extremos também, tá, pessoal? Tanto para cá, né? Vários, né? Tanto para cá, tá? Por outro lado, se a gente tiver, então, uma simetria à direita, né? Ou seja, a gente tem aqui um topo mais aqui no lado esquerdo e você tem, ó, são poucos dados aqui, mas são dados que já provocam, né? Uma baita de uma assimetria nos dados. Então, ou seja, ele vem aqui e depois ele já cai, né? Vem aqui, assim, forma um topo e vem para cá, né? Seria a ideia desse aqui, né? À direita, tá? Forma um topo e vai, né? Então, nesse caso, olha só como que vai ficar aí. Nesse caso, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem que os valores extremos, olha, estão todos concentrados na maior, acima da média, né? Os valores extremos estão concentrados acima da média, tá? Estão concentrados assim. Então, a gente tem vários dados aqui. Muito possível que a média vai estar aqui, ó, né? Por aqui, porque ela é maior do que a mediana. E a mediana, ela fica aqui, pessoal. Olha, ela é deslocada para baixo, tá? Ela é deslocada para baixo, né? Porque, lembra que a mediana, ela vai nos dar 50% dos dados, né? Então, ou seja, desse ponto até essa haste tem 50%, né? Então, ou seja, nesses valores aqui, aqui tem uma concentração de 50% dos dados, mais ou menos, né? E esses outros 50% são esses outros valores aqui, né? Então, a mediana, ela é deslocada para baixo. Então, na simetria direita, a mediana fica um pouco deslocada para baixo. Ela não é certinha, não vai dividir a caixinha no meio. Enquanto que a simetria à esquerda é o contrário, né? Se você tem muitos valores extremos no lado, nesse lado aqui, né? No lado esquerdo, você vai provocar, então, o gráfico vem, né? Ele sobe e forma o topo lá no final. Então, a média, ela é influenciada para o meu lado esquerdo. Ela vai ficar média por aqui. E a mediana já vai estar por aqui, né? E daí, como a mediana vai estar para trás, né? Ele vai estar para trás desse valor médio, a concentração de 50% estaria aqui, e aqui o resto, os outros 50%. Então, a mediana aqui, ela é deslocada para cima, né? Para o mais próximo dado limite superior, tá? Então, é assim que a gente identifica no boxplot. Então, se a mediana dividir bem ao meio, né? A mediana dividir bem ao meio o histograma, significa que os dados são simétricos. Se a mediana for deslocada um pouco acima da metade da caixa, né? Então, significa que ela é assimétrica à esquerda, ou seja, tem pontos influentes menores do que a média, para baixo, né? Que é essa situação aqui. Já se... Já se... Já se a mediana for deslocada para baixo da linha daquela posição do meio da caixa, então, significa que a gente tem a simetria à direita, porque vai ter muitos pontos influentes acima do limite superior, tá? Então, é assim que a gente identifica, né? Então, para um boxplot, a gente pode ver a simetria, a gente pode ver pontos influentes e a gente pode ver a variabilidade. Então, é muito maior do que no histograma, né? Porque no histograma, a gente consegue ver a simetria e, basicamente, o comportamento desses dados, né? E, assim, a variância, a variação mais ou menos, mas pontos extremos não dá para falar, tá? Tá certo? Bom, o que mais aí já para a gente estar terminando, né? Então, assim, tem um último tópico que eu só gostaria de mencionar para vocês, que é a curtose, né? O que é a curtose? A curtose é uma medida de dispersão que estuda o achatamento da curva, tá? Então, ela vai estudar o quanto que essa curva pode se achatar, né? Essa curva está representando um histograma, né? Então, por exemplo, você tem um histograma aqui, o quanto que essa curva ela está achatada. Aqui, por exemplo, parece que ela é bem rápida, né? Ela vem, cresce, atinge um pico e já decresce, tá? Essa aqui não, né? Ela vem, ela vem, atinge um pico lá no final. Esse aqui atinge um pico bem no começo e já cai com tudo, né? Então, a curtose, ela determina isso, né? Então, ou seja, quanto maior o valor da curtose, menor é o seu achatamento, tá? Então, a gente tem algumas classificações, tá? Eu peguei esse desenho para mostrar para vocês, né? Imagina que aqui no meio é a média dos nossos dados, tá? Esse ponto tracejado aqui. Então, a gente fala o seguinte, ó, se a curtose pode ser representada por esse termo aqui, B2, tá? Então, assim, o que seria a ideia da curtose, né? Se ela for igual a zero, a gente diz que ela não é nem muito achatada, nem pouco, ela é chamada, tem um nome aqui, ó, de mesocúrtica, tá? Mas isso é só um nome, a gente nem vai tratar muito disso. Então, ela tá aqui, ó, ela não é nem achatada, nem muito achatada e nem muito, também, né, nem muito alongada ali, né? Agora, se o valor da curtose for maior do que zero, então, ela é chamada de leptocúrtica e ela já não, o seu nível de achatamento é menor, né? Por outro lado, se ela for muito achatada, ela vai ser chamada de platicúrtica, né? E quando esse coeficiente de curtose ele é menor do que zero. Então, ele vem aqui, olha, bem achatadinho, né? Ou seja, a variação aqui é bem grande, né, pessoal? Olha como a variabilidade é mais alta aqui, né? Nessa curva do que nessa, né? essa variação aqui, ó, se pensar daqui e aqui, né? Daqui e aqui e daqui e aqui, né? Mesmo, ele tem uma mesma média, ó, mas as variabilidades são diferentes, né? Então, quanto maior a variabilidade, mais achatada é a nossa curva, tá? Então, assim, a curtose, a simetria ainda a gente vai conversar um pouco, mas a curtose é mais em termos de curiosidade, tá? Que é uma das últimas coisas que a gente fala em estatística descritiva.